Você sabe qual é a pergunta que os concurseiros mais ficam desesperados? E aí, já passou? Eu sei que é um sofrimento ter que dizer que você ainda não passou, que ainda não é servidor público e que sua vida ainda não está onde você gostaria. Além da cobrança externa, existe a cobrança interna, que é pior ainda. Eu passei por isso antes de ser aprovado em décimo lugar no concurso da Polícia Rodoviária Federal e eu já tive mais de 5 mil alunos aprovados em concurso nos últimos 16 anos que também passaram por essas cobranças antes da aprovação. Agora eu tenho que te contar uma coisa. Essa cobrança só vai acabar ou se você passar no concurso ou se você desistir. Se você não quer desistir, você precisa fazer algo diferente e é por isso que eu estou aqui, para te ajudar, porque eu fico revoltado com a quantidade de pessoas que já poderiam ter sido aprovadas, mas que não conseguem porque estão cometendo alguns erros fatais. Então eu peguei um curso meu que envolve técnicas de estudo e a base de direito constitucional, que é o direito mais importante nos concursos, por ser a base de todos os outros direitos, e eu vou dar de graça esse meu curso, de graça mesmo, sem custo nenhum, sem letra miúda, sem pegadinha, nada disso, é de graça. Vai ser uma imersão nos dias 12 a 15 de abril, às 8 horas da noite, e as aulas serão todas ao vivo, sem reprise. É a imersão direito constitucional do zero para concursos, onde você construirá uma base sólida em direito constitucional e vai descobrir o segredo para gabaritar as questões de concursos. Eu fui eleito professor favorito de direito constitucional pelos leitores da Folha Dirigida e fiquei famoso por descomplicar o direito, tornando simples até os assuntos mais complexos. Então você tem uma oportunidade única, que talvez nunca se repita, de fazer um curso meu com mais de 12 horas de aulas, de graça. E agora é contigo. Quer continuar se justificando porque ainda não passou? Ou quer escrever uma nova história, uma história diferente de sucesso? Se você quiser vir comigo, clique agora no botão Saiba Mais e se inscreva nessa imersão. E se você ainda está vendo esse vídeo, vai aparecer um botão azul aqui no meio da tela e você vai clicar nele para se inscrever. Em 3, 2, 1... 1...